Eu tenho uma pergunta para vocês, se vocês pudessem morar dentro de qualquer fruta, em qual você moraria? Você moraria dentro de uma framboesa? Seria um lugar bem pequeno e você poderia apenas relaxar? Ou você moraria dentro de um coco? De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal e Justin Bieber nos seus stories fazendo sentido como sempre. Como não amar? Justin Bieber perguntando em que fruta você moraria se pudesse morar dentro de uma. Olha só, Justin postou essa foto no seu Instagram, no Coachella, ao lado da Bella Thor. E na legenda, Justin diz que é o alter ego dele, Skylark Tylark, ao lado da atriz Bella Thor, no Coachella. No final de semana passada, essas fotos foi que a Bella Thor postou no seu Instagram, nessa dá para ver o braço do Justin. Justin Bieber que está de volta em Los Angeles após a primeira semana do Coachella. Vai ter a segunda e Justin provavelmente estará lá. Agora olha só essa reportagem do site TMZ, que segundo essa nova reportagem, Justin Bieber não será processado pela confusão que ele acabou se envolvendo durante uma festa em um resort no Coachella. Segundo informações do site, um homem estava enforcando sua ex-namorada e Justin e um amigo gritaram para ele soltá-la. O homem continuou apertando o pescoço dela e Justin então teria dado um soco no homem e o empurrado na parede. A mulher conseguiu escapar. O site TMZ diz que o homem não quer processar Justin Bieber, até porque o site informa que os policiais não conseguiram encontrar nenhuma testemunha que pudesse confirmar se Justin deu o soco no homem ou não. Está aí a imagem de Justin Bieber que foi fotografado em uma lanchonete comprando sanduíche tarde da noite em Los Angeles. Está aí as imagens de Justin Bieber que também foi fotografado em outro momento com este blusão aí verde água aparentemente chegando aí na sua mansão. Mansão que ele alugou em Beverly Hills na Califórnia. Justin estava com a mesma roupa que ele apareceu no Stories que vocês viram no início do vídeo. O Justin postou também esta imagem do show da banda Greta Van Fleet que ele foi em Los Angeles. Está aí as imagens que o próprio Justin filmou na lateral do palco. Veja só. E o Justin foi filmado na lateral do palco. Olha só o Justin aí. O que é o meu nome real, mano? O que é o meu nome real? Vocês estão vendo imagens aí de Justin ao lado de um fã no Coachella. Mas essas imagens aí é de Justin Bieber conversando bem de pertinho no Coachella. E segundo informações com a modelo Brontley Blampied. Essa daí, olha só as fotos dela aí no Instagram. A Brontley Blampied não é Beskin Champion, viu gente? É outra modelo. Essa modelo já foi fotografada com a Justin no passado, por volta de 2016, em várias ocasiões. Vocês estão vendo as imagens aí. E segundo informações da mídia, ela e Justin estiveram bastante próximos durante esse período. Agora, falando da Beskin Champion, ela postou essa nova foto aí no seu Instagram, ao lado da sua irmã, Abby Champion. E o que chamou a atenção foi que a Beskin Champion, após ser continuamente criticada por muitas fãs de Justin, é claro que não é todas as fãs ou os fãs de Justin, mas uma parcela criticando pesadamente Beskin Champion, por ela estar aí se encontrando com a Justin Bieber. E ela acabou fechando os comentários do seu Instagram. Ela trancou os comentários de praticamente todas as fotos no Instagram dela, porque realmente estava muito complicado, muito triste as críticas que ela estava recebendo, não é sendo atacada e ofendida de todas as formas. Eu acho lamentável que tenha fãs do Justin que fica fazendo essas coisas. É claro que, como eu disse, não é todos os fãs. Mas é uma parcela, a mesma parcela que acabou fazendo com que o namoro de Justin com a Sofia Rich terminasse em 2016, não é? O Justin ficou realmente muito triste e disse no seu Instagram na época que ele não estava nem acreditando como que as pessoas tinham capacidade de ser tão cruéis como a pessoa, que no caso era a Sofia Rich que estava sendo bastante atacada. O resultado foi que Justin acabou saindo do Instagram por vários meses, não é? Voltando, parece que depois de mais de seis meses. E, bom, eu não sei o que essas pessoas que ficam criticando querem. Será que elas querem ver o Justin sozinho? Será que elas querem fazer o mesmo com a Beskin Champion? Beskin Champion que está sendo acusada de ter acabado com o relacionamento de Gelena e outras acusações que as pessoas têm acusado do Beskin Champion aí nas redes sociais. Além de estarem culpando ela por, no dia assim, não estar com a Selena, ainda pegaram vídeos antigos da Beskin Champion, parece que quando ela concorreu ao Miss Teen nos Estados Unidos, né? Pelo estado do Alabama e dizem que ela apoia o Donald Trump, sendo que na época nem presidente dos Estados Unidos Donald Trump era, não é? E as pessoas ficam falando que ela apoia o presidente Donald Trump e ainda parece que acharam uma foto dela antiga com, aparentemente, um jacaré morto no colo e disseram que ela é a favor de matar animais. Enfim, estão vasculhando a vida da Beskin Champion para tentar, não é, destruir a imagem dela. Gente, isso é muito sério. Isso é bullying que estão fazendo com a Beskin Champion. É muito triste, não é? Ela está sendo atacada de todas as formas nas redes sociais, no seu Instagram, a ponto dela ter fechado, não é, todos os comentários. E ainda tem a questão de estar correndo risco de Justin Bieber não gostar nada, nada do que aconteceu com a Beskin Champion, dos ataques que ela tem sofrido, da necessidade dela ter que ter fechado os comentários no seu Instagram e o Justin talvez aí fechar o seu Instagram e sumir das redes sociais de novo, porque ele já fez isso uma vez. Se ele estiver realmente gostando da Beskin Champion, pode ser que ele faça de novo, até porque essa situação que ela está passando acaba atrapalhando o relacionamento dos dois. Mudando de assunto, vamos falar de Selena Gomez. Ela apareceu em Stories, aparentemente fazendo um novo job, um novo trabalho. Um desses Stories foi postado pelo maquiador da Selena Gomez, o Hoong Van Gogh. Veja a seguir. E nós vamos terminando o nosso vídeo com essa postagem que o Justin postou no seu Instagram, dizendo que a Bateria sempre foi meu primeiro amor. Vocês assistam o vídeo que o Justin postou aí a seguir. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. E assista os nossos vídeos anteriores aqui no nosso canal, que vão aparecer na tela. Tchau, pessoal. Legenda Adriana Zanotto